Olha, eu nunca imaginei que eu ia esperar tanto a indicação de uma pessoa para o paredão. Fora, Rodriguinho. Chegou meu dia por todas nós mulheres que fomos tratadas como objetos por esse homem, que falou dos nossos corpos. Mas, gente, vamos falar? Vamos falar dessa saída do Rodriguinho? Xenofóbico. Falou dos nossos corpos. Reclamou o tempo todo do programa. Diz que ele não precisa porque ele tira três milhões fácil aqui. Então, gente, vamos tirar ele com louvor. Porque ele gosta, ele gosta, assim, de muita audiência, né? De muita coisa. Ele já disse que na festa da Bia ele não ia dançar. Minha gente, não tem problema, Rodriguinho. A gente te entende, a gente te ajuda a sair com bastante votação, que é do jeito que você gosta, né? Então, de hoje até amanhã, eu tô aqui, ó, firmíssima, com meu dedinho votando, chamando o povo pra votar e dizer pra você que você é muito bem-vindo aqui fora.